E aí, sal, sal, rapaziada, ventes na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo especial. Hoje lançou o Brawl Talk e estarei reagindo ele com vocês aqui em vídeo. Bora lá! Brawl Talk Juju, dona da loja de voodoo. Nesse Brawl Talk teremos uma nova Brawler chamada Juju e ela é dona da loja de voodoo. Shade, uma pilha de roupas com vida. E um novo Brawler também aí chamado Shade, que aparentemente é um fantasma. Anjos enfrentarão demônios no novo evento. Novos visuais de desenho e reformulação nos troféus. Brawl Talk. Sabe o que seria demais tomar equipe em combate? Mas meu demônio. Esse dois não sabe o que diz, ele é o diabo. Arriscar para ganhar. O nome é Combate Solitário, por um motivo, Dani. Você nem voa as asas, são de enfeite. Vou acabar com você, filho da... Meu Deus, o demônio e o anjo aí no ombro do Dani. Desculpa. Bem-vindos ao Brawl Talk. Anjos vs demônios é o próximo evento em Brawl Stars, em que um mal ancestral toma conta do Star Park. Prepare-se para habilidades demoníacas e angelicais. Novos modos de jogo, visuais incríveis e mais. A batalha começou, você é anjo ou demônio? Jogue agora e descubra. Todo dia você verá um surteio Star especial para jogar, tá? Tipo uma moeda, isso mesmo. Dependendo do lado que cair, você vira anjo ou demônio naquele dia. Beleza, rapaziada? Muito interessante aí esse novo evento, onde terão dois times. E todo dia que você entrar no Brawl, você irá girar aí e você irá cair no time de demônios ou no time de anjos. O surteio Star abre e concede recompensas exclusivas ao seu grupo. Em alguns dias você poderá escolher um lado, tá? Entendi. Para experimentar como é ser anjo e demônio. Anjos e demônios terá o surteio Star diferentes, recompensas diárias, tá? Libere habilidades ancestrais dos tomos das tragédias para melhorar seus Brawlers. Abra sorteios Star angelicais ou demoníacos e consiga habilidades. Assim você pode abençoar ou amaldiçoar seus Brawlers. São como os poderes de estrela mais disponíveis para todos os Brawlers. E 100% mais legais. Sobre o tomo das tragédias, esqueci. Vamos falar das habilidades. Tá, rapaziada, antes de falar das habilidades, vocês viram aí que terão Star Drops onde vai te dar aí habilidades especiais. Tanto para os demônios quanto para os anjos, tá? Tô gostando muito desse tipo de atualização do Brawl Stars. Eles estão trabalhando muito aí a Supercell e tá vindo um conteúdo insano aí pra gente. Seraphim. Beleza. Quando um colega é derrotado, um aliado angelical aparece, rapaziada. O aliado cura você e a sua equipe. E é mais forte se o colega derrotado for anjo. Beleza. Muito bom. Renascimento. Uma vez por partida, você fica invencível por um segundo após um ataque quase letal. Empurre os inimigos próximos e saia correndo. Muito forte esse também. Sifão. Derrotar um inimigo suga a força dele. E cura seus colegas se eles forem demônios. Beleza. Bem interessante. Conjuração caótica. Você gera um diabinho ao eliminar um adversário. Beleza. Os diabinhos correm pelo mapa e atacam os inimigos. E a habilidade tem tempo de espera. Serão no total 12 habilidades novas. Que você pode conferir nos vídeos dos criadores de conteúdo. Ou seja, nos próximos dias irei estar trazendo aí tudo sobre a nova atualização pra vocês. E só é possível usar uma habilidade por vez. Então combine aí com seus colegas para criar combos incríveis. Algo estranho está rolando no Star Park. Com portais por todo lado. Tá? Não é esse tipo de portal. É algo maléfico. Novo modo de jogo. Portais invocam espíritos em... Conflitos espirituais. Um exército de espíritos fofos e letais? Agora você pode. Nessa versão do encurralado. Anjos e demônios se enfrentam invocando os espíritos para lutarem por eles. Invoque espíritos coletando amuletos. Que aparecem até 3 vezes numa partida. Quanto mais amuletos, mais espíritos. O número de espíritos conjurados é proporcional ao de amuletos. Existe um limite de invocação. E os espíritos ficam mais fortes a cada batalha. Ótimo rapaziada. É uma reformulação aí do encurralado. Só que agora ao invés de ser robôs são espíritos. E ao invés de ser parafuso aí. São amuletos aí onde você recolhe. E a quantidade que o seu time conseguir recolher serão de espíritos. E como é encurralado, na época tinha aí 3 vezes que você montava o robô por partida. Então acredito que será aí 3 vezes de espíritos. E ao decorrer da partida os espíritos irão ficar mais fortes. Hoje está jogando bastante esse modo de jogo. Acredito que será bem divertido. E vamos continuar aí o Brawl Talk. Destrua a torreta do inimigo. Acaso mais dano para vencer. Igual o encurralado rapaziada. Combate triplo. Não é um novo modo. Mas é tão legal que voltou. Foi o modo mais jogado na temporada do Bob Esponja. Você pode usar as novas habilidades nele. Sempre que este ícone aparecer. Você pode usar as habilidades angelicais ou demoníacas no jogo. Que legal rapaziada. O modo 3 vs 3 foi tão jogado no evento do Bob Esponja. Que ele voltou para o jogo. E também terá aí as habilidades dos demônios e dos anjos. Competição vão acontecer a cada 3 dias durante a temporada. Os jogadores podem competir em certos modos. Para subir no placar. E mostrar ao mundo quem é o melhor anjo ou demônio. Caramba que da hora. Os melhores jogadores recebem sorteio stars especiais extras. Eu vou receber isso aí mano. Que aqui é bom demais tropa. Os ingressos são limitados por competição. Como o Mega Copre. Então é preciso ser bom. Também temos vários visuais sobrenaturais. Mano olha essas skins velho. Acho que são os visuais mais incríveis que já fizemos. Mano realmente essas skins estão sensacionais né rapaziada. Você é louco. Larry Lowry e Angelicais são o visual do Brawl Pass. Tá? Passa de batalha. E vem com variações cromáticas no Brawl Pass Plus. Tá? Deixa eu ver quais serão as variações. Larry Lowry radiantes. E Larry Lowry sombrios. Muito lindas também. Temos dois visuais de hipercargas nessa temporada. Com variações cromáticas. Beleza? Que só podem ser obtidos nos sorteios angelicais ou demoníacos. Caramba mano. Então a gente vai ter que ter muita sorte. Pra tá ganhando esse tipo de skin rapaziada. Mortes demoníaco. Mortes diabólico. E mortes esplendoroso. Mano olha essa última. Mano essa daí tá sensacional demais. Essas sombrias assim pra mim são as melhores sempre rapaziada. Edgar Anjo das Trevas. Edgar Portador da Luz. E o mais irado. Deixa eu ver qual que é o mais irado mano. Edgar Noturno. Ele se amarra em Scremo. Não sei o que que é Scremo. Mas mano. Como eu falei pra vocês. As sombrias são as mais sensacionais. Já amo essa do Edgar. E a do Mortos Verde. Temos mais seis visuais em Anjos X Demônios. Para você lutar do lado da sua escolha. Se tiver no Clima Demoníaco como eu. Temos o Watts Demoníaco. Willow Demoníaca. E Ems Demoníaca. Beleza? Muito lindas. Caramba véi. Já se você estiver como o Dri aí. Que é o Anjo né. Temos a Max Angelical. Lily Angelical. E Eugênio Angelical. Muito lindas também. É provável que você tenha perdido esses visuais. Tá? Mas há duas novas cores para o Colt e Colt. Colt Azul Angelical. E Colt Diabrete. Tá? São recolores aí de skins lindas. Que já vieram no passado. E se você não tinha. Agora você vai poder ter aí de outra cor. A temporada Anjos X Demônios. Vai de 7 de Novembro. A 5 de Dezembro. Tá? Bem interessante. Juju. A nova Brawler. Existe magia nefasta. Mas a magia é boa. Juju é dona de bazar de bizarrices. E tem um boneco de voodoo. Beleza? Ela é uma detonadora mítica com vários amiguinhos. Tá? Cada um com o poder elementar. Juju alterna entre três tipos de ataques. Cada um com um efeito. Grama aumenta o alcance. Beleza? Terra causa mais dano. E água desacelera os inimigos. Mano, que mecânica louca dessa Brawler, véi. Ou seja, ela anda na água. Quando ela estiver na água aí, o seu hit irá deixar os inimigos lentos. Quando ela estiver na grama, irá aumentar o seu ataque. E quando ela estiver na terra, irá aumentar aí o seu dano, rapaziada. Três ataques diferentes fazem de Juju uma Brawler versátil. Capaz de lidar com qualquer situação. Ela tem amigos do lado de lá. Principalmente o Gris Gris. Tá? Deixa eu ver esse Gris Gris. Tendo aí 7200 pontos de vida. Provavelmente esse escudo aí que apareceu deve ser alguma Star Power dela. O Super da Juju o invoca para que ele atire agulhas nos inimigos. Deixa eu ver ele atirando, rapaziada. É... Tá? São essas agulhinhas aí. Não dá pra ver o dano, né? Sinistro. Mas ele é um boneco de voodoo, tá? A Juju será lançada em 30 de outubro. A data quase ideal para uma rainha sobrenatural. Ou seja, vai estar chegando aí daqui a 3 dias. Reformulamos o reajuste de troféus para ficar mais divertido e simples. Em vez de chato e confuso. Tá? Isso aí é muito importante pra mim, rapaziada. O misterioso reajuste de troféus. O reajuste de troféus agora é feito no reinício da temporada. Todos os Brawlers tem limite de mil troféus. E os troféus que estiverem ultrapassando aí a temporada. E os descendentes viram troféus da temporada. Que aumentam o seu marco. Bem interessante. Tá? Isso aí vai pra caixa, né, rapaziada? Pra quê? Boa pergunta, André. Essa parte aqui é engraçada. Porque ele fala pra quê e ele mesmo se responde. Apresentamos a caixa de troféus. Nossa, que nome original. A caixa de troféus é melhorada conforme você ganha troféus da temporada. No fim da temporada, em vez de perder troféus e ganhar blinds, você só perde os troféus da temporada e pode abrir sua caixa de troféus. É uma boa mudança, pois cada caixa de troféus contém um visual garantido e outros brindes. Confira os detalhes. Quanto melhor for a caixa de troféus, ou seja, quanto mais troféus da temporada, maiores e melhores serão as recompensas. Seu marco mais alto na temporada aparecerá na classificação. E sua melhor temporada será eternizada. Mano, isso aí eu vou meter marcha. Mano, eu vou jogar demais, mano. Tô ansioso por essa temporada, rapaziada. Se ficar entre os mil melhores, você ganha um emblema. Eu quero, eu quero, eu quero esse emblema, mano. Agora usar Brawler com muitos troféus compensa mais. E atrapalha menos, pois ajudamos a perda de... Essa atualização é pra mim, rapaziada. Isso também deve melhorar o tempo do pareamento. Tá vendo? Mas quando fez? Vamos lá. Ah, tadinho do Dre, rapaziada. Quando que ele será reformulado? Meu Deus. Muita coisa já vai mudar no dia do lançamento. E a primeira temporada de troféus começa na temporada Anjo vs Demônios. Shade, o novo Brawler. Que Brawler lindo, véi. Você já se assustou achando que um monte de roupas fosse uma pessoa? Shade veio proporcionar isso para você. Brincadeira. Ele é uma pinha de roupas boazinhas. Ele é amigo do Gus e completa o trio da Estação Fantasma. Ok, muito interessante. Shade é um malgóis épico e uma pilha de roupas que ganha vida. Mano, o Brawler literalmente atravessa paredes, rapaziada. Que isso, mano. Shade flutua pelo mapa, pela água e até pelos muros. Ao usar o super, incrível, não é? Mano, o Brawler anda pela água e atravessa paredes. Ou seja, tipo, qualquer mapa que tiver muita parede, ele simplesmente vai estar em um mapa sem paredes. Isso é muito incrível. E vai assustar você em todo canto. O ataque básico é um cone frontal que causa mais dano no centro, tá, rapaziada? É basicamente um ataque com as duas mãos e, tipo, no meio que pega as duas mãos vai dar mais dano. Que é o 3.200. E acredito que nas laterais irá dar 1.600 de dano. É, essa é a melhor parte. O ataque dele atravessa muros. Ele só atravessará muros aí com o seu super. Porém, o seu ataque básico já é a passiva. Atravessará muros aí mesmo sem super. E o Shade voa para o Brawl Stars no dia 29 de novembro. Novas hipercargas. Beleza. A torreta do 8-bit tem um laser que atira automaticamente nos inimigos próximos. Vamos ver isso aqui. Mano, deixa eu ver quanto de dano dá essa torretinha do 8-bit. Dá 230 por hit, tá, rapaziada? E atira bastante, mano. Que da hora, mano, a torretinha do 8-bit atirando. Beleza. Tá, é uma hipercarga um pouco criativa, tá? Poderia ser melhor aí. Tá, vamos lá para a próxima. Otis. O super de Otis agora atordoa e silencia. Ou seja, além de você perder o ataque, você vai estar stunado. É meio que tipo assim... Vamos supor que é uma paralisia do Gale, rapaziada. Ruffs. O super do Ruffs causa mais dano e seu reforço carrega as hipercargas. Quê? Meu! Mano, o Bull literalmente pegou o buff do Ruffs que foi utilizado com hipercarga e ganhou hipercarga, mano. Que isso, velho? Isso aqui é quebrado demais, rapaziada. Daryl, dispara balas ao seu redor quando usa o super, tá? Deixa eu ver o dano da bala aqui, rapaziada. É... Pegou ali, pegou... Acho que é uns... Uns 840 de dano aí, tá? Por hit. Bem interessante a hipercarga do Daryl. Não achei tão criativa assim. Mas dá para o gasto, né? O Daryl tem duas ult. Então, a hipercarga aí serão dois rolamentos. Bem interessante, bem interessante até. Tá humilde. Humilde, humilde. O canhão da Penny agora lança dois projéteis em vez de um. Ah! Hipercarga humilde. Aparentemente, sempre serão lançados os dois na direção que tá. Então, tipo, se tiver aqui, vai lançar um aqui e um aqui. Se tiver ali, lança um aqui e um aqui, sabe? Interessante. Dará bem mais dano aí. Não acredito que tinha muita ideia aí para o Morteiro da Penny. Foi uma boa ideia implementada. Stu pode usar o Super o quanto quiser pela duração da hipercarga. Tá? Uma hipercarga já prevista aí. Acredito que seria isso mesmo. Enquanto ele tiver com a hipercarga ativada, terá Supers infinitas. Uma mudança que melhora os visuais de hipercarga. Ao usar a hipercarga... Tá, deixa eu ver. Você mantém a forma hipercarregada do visual até ser derrotado. Caramba, que da hora. Com isso, você curte seu visual por mais tempo. Interessante, rapaziada. Muito da hora. Imagina eu ficar com o meu ricosão. Como? Daquele jeitão. Gostei dessa nova atualização nas skins de hipercarga. Voltamos ao Star Toon Studios na temporada de dezembro. Que lindo essas skins. Com novos visuais inspirados em desenhos. Tá, rapaziada. Me deixa... Tá, rapaziada. Deixa aí nos comentários esse tipo de inspirações dessas skins, tá? Essa mesa aí me lembra, sei lá, o Super Choque, tá? E tem duas versões aí. Cromáticas. Maze Requieno e Maze Platinada. Tá, me lembra o Super Choque essa Brawley, velho. Não sei, mano. Tá, e são do Pass de Batalha. Cart quer dizer Logrosseiro. Mano, eu já vi isso aí em algum desenho, velho. Cordelius de Papel. É bem parecido aí com o Spike, né? Acredito que essa skin vai ser bem cara, hein, rapaziada. Essa skin aí, a do Spike, custa 300 gemas. Então, a do Cordelius, provavelmente, também irá custar 300 gemas. Ash Aventureiro, tá? O Ash Aventureiro, essa daqui eu sei, é a inspiração do Bimo. Se eu não me engano, é esse o nome dele. Do desenho Hora de Aventura, rapaziada. Acredito que seja isso. E Rosa Açucarada. Esse visual me dá vontade de comer Donalds. Tá, essa rosa aqui eu não sei do que ela é inspirada também, rapaziada. Então, eu só vou estar sabendo aí de 1,5, mais ou menos. Tá. Visuais para arrasar. Temos mais um monte de visual. Prontos? Claro. Otis Enferrujado, Comissária Lola, Rufs Cozinheiro e Cheio de Cinéfilo e Juju Adarada. Tá. Quem de moe, dourados e prateados. Vamos dar a Max Angelical de brinde. Veja como vai clicar. Procurando o hashtag AngelMaxGiveaway nas redes sociais. Ok, rapaziada. Isso aí é pra vocês participarem dos sorteios. Ícone de perfil grátis. De 1 a 3 de novembro acontece a final mundial de Brawl Stars. Se assistir ao vivo em eventos contra Brawl Stars, você pode ganhar uma hipercarga. Ótimo, rapaziada. Novamente a Supercell aí. Amassando nas atualizações. Gostei muito desse novo evento. Entre anjos e demônios. A minha nota para esse Brawl Talk é um 9,5. Não sei porque eu não dou um 10. É porque, sei lá, tinha que ser algo muito absurdo mesmo pra eu dar um 10. Mas 9,5 já é algo absurdo. E eu estou muito ansioso pelo rework de troféus. Onde eu vou poder puxar sem ter muito matchmaking. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou! Falou!